Fala galera, aqui quem fala, o Andrei Gamer pra mais um vídeo de Geometry Dash E hoje, nós vamos... É só jogar Geometry Dash Agora, eu consegui botar em tela cheia Só sei que eu vou... Cadê? O ícone lá Que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é isso? Ai, que esquisito Vou deixar o que tava Deixa esse aqui, vamos mudar de cor Assim tá bom, né? Assim tá bom Ah, tinha o Ufla Meu Deus Meu Deus Meu Deus Céu Tá bom, né? Vamos deixar isso aqui Então galera, né? O que? Não, tá muito alto What? Não, eu não entendi Eu não entendi Cadê a fase lá? Cadê a fase? Cadê a fase? Cadê a fase? Cadê a fase lá? Cadê a fase lá? Abaixa o som Essa coisa é... Ela é meio alta Então vamos lá Meu Deus Ela é muito alta É... Mas eu acho que vai... Vou fazer aqui Chimidão A... Não é... Que? 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 Ué, mano, ué? Eu vou jogar isso aqui, eu vou jogar isso aqui É uma batata Não, mano, não, não, peraí Não 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 Pronto Vamos lá, galera O 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